Música Fala ai galera da GamesFever, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o super lançamento que todo mundo tava aguardando aí pra esse mês Que é o Dirt 3 O Dirt 2 marcou a época, por quê? Porque os gráficos dele no computador utilizavam o DirectX 11 Como esse aqui também utiliza, né? Então foi um dos primeiros jogos que deu porte pro DirectX 11 E no computador ele apresentava gráficos excepcionais Nos videogames ele apresentava ótimos gráficos Mas no computador era espetacular E esse aqui ele continua utilizando o DirectX 11 Mas teve assim, imensas melhorias no gráfico Eu achei o gráfico mais fluido, mais rápido Enfim, eu vou mostrar um pouco do jogo aqui pra vocês Eu só fiz o teste ali de gráfico Então eu não joguei ainda É a primeira vez que eu entro pra jogar aqui Vou mostrar as configurações pra vocês Aqui no caso, eu não tô rodando em 1080p Porque eu tô com um problema Se eu coloco em 1080p o jogo não tá ficando full screen aqui na minha tela E já tinha acontecido isso antes Mas eu vou procurar solucionar isso aí Mas pro vídeo vai assim mesmo O restante tá tudo no máximo Tudo que dá pra tá em ultra eu coloquei Isso aqui em médium é o máximo Tudo aqui no máximo Não sei se vai dar algum lag porque o jogo é bem pesado E tá rodando com fraps né Mas de qualquer maneira Eu vou entrar aqui em Dirty Tour Porque eu acho que é aqui que é a história do jogo né Como eu disse eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona isso aqui Então eu tô entrando aqui Tá falando que eu não tô conectado Vou falar que eu não quero conectar agora Tudo bem, vamos lá Tá falando ali que eu escolho uma dessas figuras aqui né Que são as seasons, tipo temporadas né E eu clicando Aqui ele abre na tela Tá dizendo que quando eu terminar as corridas Eu vou ganhar o troféu aqui da temporada né No caso eu tô jogando aqui no computador Mas eu tô usando um controle de Xbox 360 Com receptor Wi-Fi Eu recomendo muito pra quem vai jogar jogos Principalmente de corrida Pra FPS eu prefiro o mouse ou teclado Mas pra jogo de corrida é melhor aqui o controle Porque você pode intermediar a velocidade com o gatilho E também com o analógico se você quiser Então é muito melhor No computador você acelera tudo ou você não acelera nada Vou entrar aqui nessa corrida E aqui é o Jack Deixe-me te apresentar ao seu mecânico Ei, prazer em conhecê-lo Deixe-me saber qual evento você quer competir E eu vou enviar os detalhes Eu achei que cada um daqueles ali fosse uma corrida Mas na verdade Você abre aqui um grupo E aí ele te mostra as corridas do grupo Como se fosse um campeonato né É, deve ser um campeonato Vou entrar aqui na primeira corrida Agora tá explicando aí né Tá falando que quem faz o menor tempo ganha né, obviamente Bem bacana, ela explica bastante coisa aí Dá pra você entender tranquilo que eu posso selecionar os carros É Eu não gosto de Do 207 Eu até gosto Mas eu vou aqui com o grande ponto É igualzinho os carros A potência ali né A quantidade de cavalos Logicamente que eu não joguei com nenhum dos dois Então eu não sei qual é melhor e qual é pior Deve ser muito parecido né E eu também não configurei aqui o controle Então eu vou descobrir a configuração do controle aqui também agora Logicamente que esse é um vídeo de primeiras impressões Pelo que deu pra perceber o gráfico tá fantástico E o Dirt ele também é um jogo que Que exige uma capacidade Uma capacidade de dirigir bem maior do que outros jogos né Ele é mais ou menos um grand turismo assim Só que ele tem um foco maior em rali Pelo menos o 1 era Era mais pra terra Essas coisas assim E Logicamente que esse deve ser também né Porque o nome é Dirt Terra em inglês É Mas no caso aqui você tem que manjar bastante de controlar o carro né Unir velocidade Com Estabilidade Então é um jogo Que você exige técnica Bem vindo a Finlândia né Que é um dos melhores locais pra rali do mundo Aqui tem os caminhos mais rápidos pra rali do mundo Acho que alguma coisa assim não deu pra ouvir direito Tá explicando que essa é uma área aí que aparece na tela que eu posso encontrar as informações da corrida Enfim Vou clicar aqui É Em race logo É que tem setup do veículo Eu não vou mexer em nada disso aqui Ok O carro está todo set Mas venha de volta qualquer momento se você precisa mais alterações Boa sorte na sua primeira corrida Vamos lá Já encontrei aqui um pouco de acelerar pelo menos A primeira coisa legal aqui de notar pra mim é que o jogo está rodando sem lag aqui no meu computador Mesmo com o freps ligado Bem fluido Então Deixa eu ver se dá pra mudar Opa Ah é legal É bacana também que quando você entra pela primeira vez no jogo Ele te dá a opção de você colocar a sua conta do YouTube E provavelmente você pode postar os replays lá em alta qualidade Deve ser bem bacana Aqui no caso eu tava querendo mudar a câmera Ué Continua Como é que muda essa câmera? Achei Bacana Essa aqui é legal Estou falando muito que estou correndo aqui Mas como é um vídeo de primeiras impressões, vou dar minhas primeiras impressões aqui sobre o jogo Primeiro de tudo que o gráfico está espetacular Espetacular Todas as texturas aqui Tudo Muito real A jogabilidade aqui está bem parecida com a do primeiro Embora eu acho que aqui nesse carro pelo menos está mais sensível aqui ó Virada talvez seja porque eu estou dirigindo na terra né Bem bacana você pode ver Bom cheguei aqui em primeiro lugar Que bom né Bom que eu fui bem né Blá 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 Vou dar continue aqui pra correr uma Um outro rally pra vocês Bom jogo bem bacana Não dá pra esperar menos de Dirt né O Dirt 2 já foi um ótimo jogo O Dirt 3 aí Veio pra continuar bem a franquia Então eu aqui pelo menos nos primeiros minutos de jogo estou gostando bastante Era bacana no 1 também porque o carro ele estraçalha mesmo Você bate assim o negócio Destrói Eu achei inclusive que os carros aqui no Dirt 3 eles estão mais bonitos do que no Gran Turismo 5 A textura do carro Do carro né Lógico que no Gran Turismo 5 você tem uma variedade muito maior de carros Então eu não tiro o mérito deles Mas aqui eu estou achando o carro mais realista Bom vamos lá Ali eu já estou começando em segundo lugar ali Acho que é uma corrida de melhor tempo Obviamente que está começando um depois começando o outro É uma corrida de tempo Vamos lá Um carinha falando aqui no meu ouvido Parece que ele está dando algumas instruções Como se fosse aqueles Como se fosse o O cara que fica lá na central ajudando quem está Quem está na Fórmula 1 por exemplo Não sei se nas outras corridas deve ter isso Eu não entendo muito de corrida Apesar de eu gostar muito De corrida de carros Eu não entendo muito da parte técnica Mas eu acredito que esse aqui seja como se fosse o técnico Que fica aqui Dando algumas instruções Para maneirar na curva Ele está falando Easy left Easy right Ele está falando Para mim virar devagar Ou uma curva leve A direita e a esquerda Bem legal também Já é outra Outra característica realista Que eles colocaram aqui no jogo Aqui dá para você afastar um pouco mais Ficar com a câmera colada Em cima do capô E aqui por dentro do carro O que é que eu mais gosto Por ser mais real Esse velho retrovisor ali também Como em outros jogos Primeiro de novo Primeiro de novo Acho que porque está no começo É fácil Bom então está aí Eu já De cara vou recomendar para vocês Comprar o O Dirty 3 Eu recomendo que vocês comprem Na E-Virtua sempre Não sei se está disponível Já o jogo para comprar na E-Virtua Mas com certeza ele vai trazer Com certeza E eu Recomendo que você compre lá Porque é super seguro Super tranquilo O Tarcísio lá É um cara super gente fina E Amigo meu Confio muito Então é um lugar que eu garanto Que você vai pagar um preço justíssimo E Vai ter o jogo aí Vai chegar na sua casa Super certinho Vou entrar aqui em outra Em outra série de corridas aqui Mas eu vou ficando por aqui É isso mesmo que eu queria mostrar para vocês O Dirty 3 Jogaço Para Playstation 3 Xbox 360 e PC Se você gostou do vídeo Dá um joinha Para ajudar a gente Pode se inscrever ali em cima Também no nosso canal No meu canal aqui no caso Rolandinho BR Me siga também no Twitter Deve estar aparecendo aí E não deixe de acessar Gamesfever www.gamesfever.com.br É isso aí galera Deixa eu correr aqui Um abraço e até a próxima Falou mais desafiadoras do mundo. As ferramentas dão espaço para as condições de fora, então não há uma maneira de ganhar nenhuma dessas ferramentas. Espera que a competição seja forte. O que é que a gente está fazendo? Apenas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.